Estamos ao vivo mais um dia, mais uma segunda-feira. Meu nome é Daniel, eu estou aqui todos os dias, na segunda a sexta, às 13h15, para trazer um pouco de inglês com música para você. Inclusive, semana passada eu abri uma caixa de perguntas no perfil do Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, é arroba, please, idiomas, o nosso perfil. E lá eu pedi para as pessoas comentarem, como você quer estudar, como você quer ver aqui que eu toque? Então, abri a caixa, muitas pessoas responderam semana passada. Vou fazer isso hoje de novo, após essa live. E vai lá, comenta, quem sabe a sua não apareça aqui na semana que vem, porque essa já está cheia. A música de hoje é especialíssima, de um grande cantor country, chamado Chris Stapleton. E a gente vai trabalhar Tennessee Whiskey, uma música dele que é incrível. E a gente vai ver o refrão, o trecho escolhido foi o refrão. Nem sempre é o refrão, eu sei que é o que a maioria das pessoas decora, mas eu sempre trago como uma finalidade, passar algum conteúdo na música para você que está aí assistindo. Hoje, vamos lá. Hoje vai ser o refrão dessa música e eu vou cantar aqui para vocês, agora, a parte que a gente vai trabalhar. Hoje vai ser o refrão dessa música e eu vou cantar aqui para vocês. Hoje vai ser o refrão dessa música e eu vou cantar aqui para vocês. E é isso. É o que a gente vai estudar agora. Então, vamos minuçar, vamos dissecar esse refrão. Eu gosto muito desse termo, dissecar. Que a gente vai ver o que é que tem para você aprender em cada parte. Na primeira parte, a letra está aqui, tá? Está no YouTube, na descrição e está aqui no Instagram, no comentário. O que é que você entende por isso? Esse S. Esse S. S, 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 Smooth, S. O que é que você entende por isso? Vamos lá. Your é a versão, é a forma contraída, né? De you are. Então, you are, fica your. Your. Agora a gente vê o S, que eu falei, né? Smooth, S. Smooth é o como suave. Smooth. Então, o S, o adjetivo, e o S, vai dar a nossa ideia do tão quanto. Então, tão, S, Smooth, suave, S, quanto. Tão quanto. Então, agora eu digo, você é, né? Your, S, tão, Smooth, suave, S, quanto. Tennessee Whiskey. Você é tão suave como o Tennessee Whiskey, né? O Whiskey do Tennessee. Vamos cantar essa parte. You're as, Smooth, S, Smooth. TH, língua dos dentes. You're as, Smooth. As, Tennessee Whiskey. Tudo certo? Então, S, S, tão quanto. E o adjetivo vai no meio. Tão suave quanto. Já pega isso. E vai ter mais situação dessa embaixo aí, na próxima frase. Vamos a ela. You're as, Smooth. As, Tennessee Whiskey. Agora. You're as, Sweet, as, Strawberry, Wine. You're, mesma coisa. You are, na forma contraída. You're as, tão, Sweet. Doce. Sweet. Não é Sweetie. Não tem I depois do T. Fala Sweet. Então, você é tão doce quanto. You're as, Sweet, as, tão quanto. As, as. Strawberry Wine. O que é Strawberry? Strawberry é morango. Tem Wine depois. Então, é vinho. A inversão. Vinho de morango. Então, você é tão suave quanto o Tennessee Whiskey. Você é o quê? A gente tá comparando uma mulher a essas bebidas, certo? Então, você é tão suave quanto o Tennessee Whiskey. E você é tão doce quanto o vinho de morango. Quanto no ano. Na verdade, vamos passar até aqui para você, agora que já entendeu, cantar em casa também. Próxima parte. You're as warm as. Então, você é tão... Como é que eu posso traduzir isso? Warm é aquecido, quente, né? Você é tão quente quanto... As warm as. A glass. Um copo de brandy. Então, você é tão quente quanto um copo de brandy na bebida também. Você é tão quente quanto o Tennessee Whiskey. Você é tão quente quanto o strawberry wine. Você é tão quente quanto um copo de brandy. Vai falar uma palavra com o Y no final. Já falei em outras lives aqui. O Y é bem pronunciado, né? Então, vamos lá. Do começo, preste atenção nas nossas dicas. Você é tão quente quanto um copo de brandy. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. E pra finalizar, and honey. Honey é o quê? Beleza. É mel. Mas, no caso, ele tá falando pra mulher. Então, é querida. Nesse sentido. Honey. Darling. Mesma coisa, tá? And honey. I stay. I stay é o quê? Stay é ficar. Então, eu fico stoned. Stone, né? Louco. Chapado, né? Sobre o efeito dessas bebidas que ele tá falando, né? A mulher o deixa dessa forma. I stay stoned on your love. Então, eu fico chapado. Eu fico alto. High, né? No seu amor o tempo inteiro. Então, o amor dela que proporciona esse sentimento de... O cara tá totalmente sendo levado por aquilo, né? And honey, I stay stoned. Stoned. Olha o é D aí, ó. Não é stoned. Você não vai falar dessa forma. É stoned. Stoned. On your love. All the time. All the time. É o tempo inteiro, né? All é todo. Tudo. All the time. Vamos passar agora. Vou cantar mais devagar pra você acompanhar. Preste atenção. Lembra do s, s. Tão quanto, né? Então, s. Vamos ver aí, ó. As smooth as. Tão suave quanto. Na frase de baixo, as sweet as. Tão doce quanto. E embaixo, tão quente quanto. As warm as. Então, veja o padrão. As adjetivo. As. Então, alguma coisa quanto. E sempre vai ser assim. Você tá comparando, né? Esse comparativo de igualdade aí. Então, quanto vai ser sempre assim. Fácil, estrutura facila do inglês. Pega isso aí. Vamos lá. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I'll stay stoned on your love all the time. I love these. I love these. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm. On your love all the time. Espero que tenha dado pra entender. Espero que tenha sido fácil pra você. Essa música, ela é bem tranquila de se entender também. Por isso que eu vou cantá-la toda. Pra que você possa ir além, né? E buscar mais palavras. Ver se alguma se repete aqui. Ver se tem alguma coisa que você já viu nas outras lives que você vai lembrar aqui. Vamos lá. Do começo agora. Tennessee whiskey de Chris Stapleton. Used to spend my nights out in a barroom. Liquor was the only love I've known. But you rescued me from reaching for the bottom. And brought me back from being too far gone. And brought me back from being too far gone. You saved my nights out in a barroom. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I'll stay stoned on your love all the time I've looked for love in all the same old places From the butter of a bottle, always dry But when you poured out your heart, I didn't waste it Cause there's nothing like your love to get me home And you're as warm as Tennessee whiskey You're as sweet as strawberry wine You're as warm as a glass of brandy And honey, I'll stay stoned on your love all the time And honey, I'll stay stoned on your love all the time E é isso aí pessoal, essa foi Tennessee Whiskey de Chris Stapleton Muito obrigado a quem participou aqui da live Muito obrigado a quem vai ver depois no YouTube Já se inscreve no canal, compartilha, comenta E é isso aí, muito obrigado Amanhã tem mais, às 13h15 de inglês com música Uma boa tarde pra vocês